Você precisa de um milagre, tome posse nesta noite pela fé, porque Ele está aqui, Aleluia. Procura as respostas no meio da luta O medo te assombra, tristezas e dúvidas Olha pra todo o outro e não vê a saída Ouça Cristo dizendo, a porta vai se abrir Eu abrirei o caminho, assim que o nosso Deus faz, no meio do nada Se te sentes sozinho, eu estou ao seu lado Eu abrirei o caminho, todo meu inimigo Não desista, não pare Sempre estou contigo Na vermelha frente Sem lugar pra fugir Para o seu exército Prontos pra destruir Mas o Deus poderoso Ele que está aqui nesta noite Braço forte na guerra Ele separa as águas Eu abrirei o caminho, Jesus está abrindo o caminho nesta noite Se te sentes sozinho, Ele está do seu lado Eu abrirei o caminho, eu abrirei o caminho nesta noite Eu abrirei o caminho, meu amigo, não desista, meu pai Sempre estou contigo, meu amigo Ele está contigo Ele vai abrir o caminho pra você passar E nós vamos passar marchando em terra seca Pois Ele é todo poderoso Eu abri o caminho, meu irmão Eu abrirei o caminho Eu estou ao seu lado Eu abrirei o caminho Quando vier em vivo Não desista Não pare, não pare Sempre estou contigo Não desista, não pare Sempre estou contigo Ele está contigo